Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Começamos uma campanha de mil Pai nosso, pela saúde dos enfermos, desempregados e pelo povo da Síria, que está em guerra e está precisando das nossas orações. Tu oras e passas a mensagem para que sigam orando. Repita. Jesus, és minha força. Te amo, Te necessito. Cura-me e cura minha família. Vamos orar juntos hoje, Senhor. Agradeço pelo dia maravilhoso, pelo alimento, por mais um dia de trabalho e principalmente por mais um dia de vida. Abençoa, Senhor, meus amigos e inimigos, porque eles também precisam de Ti. Abençoa, Senhor, a pessoa que acabou de orar comigo, realize os sonhos dela, lhe dando vitórias que lhe são necessárias. Em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Passe esta oração bem depressa para o máximo de pessoas que puder. Em instantes, muitas pessoas estarão orando com você. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém.